Abraão, segue comigo. Tem uma outra notícia da madrugada que chega agora. Um pedestre e um caminhoneiro morreram após serem atropelados em uma rodovia. Foi no ABC Paulista, né, Abraão? Exatamente, Casa Grande. O acidente acabou acontecendo em uma das principais rodovias que corta ali o ABC. Uma pessoa em situação de rua trafegava ali pela via e essa pessoa acabou sendo atropelada. E outros, um carro e um caminhão que vinham logo atrás, esses dois veículos acabaram por arrastar o corpo da vítima. Preocupados com toda a situação, os condutores, tanto do automóvel como da carreta, eles pararam mais à frente e vieram caminhando ali no acostamento justamente para verificar o que aconteceu. Nesse momento, um outro caminhão que vinha também ali pela via acabou se envolvendo num acidente. E olha só a situação, o caminhoneiro foi atropelado e infelizmente também acabou morrendo no local em que tudo aconteceu. Esse acidente aconteceu na rodovia Anchieta, ali na região de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nós vemos aí o cenário deste acidente, podemos dizer assim, desta tragédia, desta fatalidade que acabou vitimando duas pessoas nesta rodovia. O local foi devidamente preservado, perícia realizada e os corpos foram recolhidos pelos profissionais do IML Casa Grande. A imagem do veículo de passeio ali com a parte da frente bastante danificada traz a dimensão de como foi esse atropelamento, de como foi o impacto aí no local. A gente observa as imagens que foram feitas pela nossa equipe, trabalho de resgate por parte das equipes da concessionária que administra a rodovia Anchieta, nesse trecho que passa pelo ABC Paulista. Obrigado, Abraão, pelas informações.